Olá, tudo bem? Oi! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra mim limpar a minha casa rapidão e as vasilhas também. Eu já limpei o fogão, só que eu fiz num vídeo separado, senão ia ficar muito grande. Agora eu vou arrumar as vasilhas. Simbora comigo. Eu vou estar fazendo esse vídeo sem corte, o outro também eu fiz sem corte. Me fala o que vocês acham de eu fazer meus vídeos sem cortes. Então vocês vão ver eu pausando o vídeo muito tempo, várias vezes. Vocês vão me ver fazendo careta, porque eu sou essa. Vocês vão me ver talvez com o meu tempo sozinho. Epa! E pra variar, tá uma bagunça aqui. É, daqui a pouco mamãe consiga na cama, tá? Ô meu filho, é assim não. Cadê o outro? Ai, uma pessoa que perde o dente de casa sou eu, gente. Eu perco o dente de casa. Eu tô arrumando aqui, porque eu tenho que organizar a casa que tá daquele jeito. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. E, assim, baguncinha, né? Porque, gente, eu arrumo a casa até no sábado. Não, não sabe? Eu não sei se eu arrumei. Não, não. Não, eu arrumei na sexta-feira. Então, não sabe? Normalmente, não arrumo. Porque... Os meninos vêm pra casa. O meu sobrinho. A Ana Cristina. A Ana Cristina, às vezes, lavo a roupa. Isso, tudo. Aí eu desço pra me lavar. Pra me arrumar na segunda-feira. Só que na segunda-feira... Segunda-feira é segunda-feira. Entendeu, gente? Aí, pra acabar de enterrar... O ralinho do meu banheiro tava entupido. Aí, eu lá, desentupir... Pelo amor de Deus, uma coisa... Que eu não tenho estômago... É pra casa de banheiro. Tem vapor de cabelo. Eu fiz bomba... Nossa... Tô meio terrível, hein? Eu posso desentupir a pilha daqui da... Da... Daqui da... A pilha aqui da cozinha. Mas, assim... Não tem rancho agora. Do banheiro... Meu Deus... Lá nem é fácil, não. Aqui é assim... Quanto mais, quanto mais fácil... A gente vai lavando... Mas, vai render. Né, Vi? Já levou e não... Não foi, Vi? Já levou e não... Não foi, Vi? E ela não dormiu direito. Ela acordou de novo. Quando ela acorda... Eu também acordo. Isso aqui estava lá em cima... Eu acho que é do meu irmão. Aí, eu vou estar lavando... E vou entregar o meu irmão. Aqui em casa, ela não usa... Colocar na saladeira... Porque tem um filtro... Eu gosto, né? Então... Já pega direto o filtro. Eu tenho que ter que limpar ele... Eu tenho que ter que limpar ele... Um minuto... Um minuto. Ai, gente. Hoje, eu não tenho arroz pronto aqui, não vou fazer para mim, vou fazer só um mexinho depois de alguma coisa assim. Essa semana eu tenho que levar a Vitória em BH, ela tem duas especialidades lá, ela tem o ortopedista e tem a médica ergonomista, que é a doutora Kirchino, para avaliar a cadeira dela, porque eu vou fazer outra cadeira e readapitar essa aqui, fazer uma reavaliação. E nós vai no doutor Lucas Guerra, que é o ortopedista que acompanha ela. E vou levar ela também no doutor Gustavo Fusado, que é o dermatologista. Essa é a primeira vez que eu levo ela, porque saiu um negocinho que vem assim dela e eu vou precisar de levar ela. Então, assim, eu vou só confirmar, a menina vai só confirmar para mim, ver que vai ter que levar ela mesmo, porque a minha olhada morada para ela. Vou passar o bom brilho hoje. Nervos lheio. Nervos lheio. . 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 E eu estou descalço. Se o meu irmão chegar e ter doído comigo, porque ele não gosta de me ver esse carro, porque é assim que eu disse que eu quero. Eu não estou pronta, gente, de usar o papel dos chinelos. Eles até falaram, vou pegar uma cola e vou colar o chinelo no seu peito. Também, viu? Eu vou colocar um pano assim em cima, para não estragar a pia nem a panela. Não, não é? Não, não é? Eu estou pensando aqui, não sei se tarde eu dou uma deitada, porque eu vou ter que descansar. Eu vou arrumando aqui, daqui a pouco eu volto. Aqui, já estou terminando aqui. É só, vou voltar. Vou mostrar como ficou. Depois de pegar uma vasilha descansar, eu vou guardar a garganta. Vou levantar os seis aqui um pouquinho. Um bolezinho. Vou levantar aqui, olha. Depois eu vou guardar os pratos vazios. Olha, eu não preciso de café, mas como é que faz? Por que que assim? Normalmente, eu só gosto de café. A minha cunhada também ganha de café. Só que como ela quebrou o pé, eu tenho que levar ela para ela. Mas, às vezes, tem dia que não dá para me levar. Ah, mas o meu irmão também está rafanhando. Por que assim, tem hora, com a aditória que está muito agitada, eu não posso deixar sozinha aqui. Se eu deixar sozinha, isso é bagunça. Bagunça que eu falo, eu levo pessoas para trás e isso pode aparar a janela. Eu vou deixar sozinha aqui. Eu vou deixar sozinha aqui. Essa tem gente, gente. Parece que não chega. Então, vamos lá. Eu acho que já esta na hora do almoço também. Vou ver se faço alguma coisa para mim comer. Fica só para me limpar. Mas eu não estou em uma advogada hoje. Eu não vou em um lugar. Porque toda segunda-feira tem que quebrar o trem. Ficou aqui. Ficou aqui o trem. Ficou aqui. Ficou aqui. Ficou aqui. Ficou aqui. Agora já está terminando aqui. Eu tenho que tomar cuidado para mim não cair, isso aqui é minha mão, tá gente? Ó, está tudo limpo, tá vendo? Agora eu vou guardar elas, ó, limpei, comprei os ovos ontem para mim fazer um bolo aí, faltam os outros ingredientes e depois eu faço. O que mais que eu fiz? Olha o chão, né? Aqui está o saco de lixo que eu tirei do banheiro ali, quer dizer, aquele lixo ali não é só do banheiro, tá gente? É daqui, ó, eu limpei, eu juntei o lixo daqui e o lixo dali da cozinha, gente, olha aqui o ralinho com o que ficou. ó, olha esse aqui. Eu tenho pavor de ralinho de banheiro. Agora, aqui ó, o meu filtro está fazendo limpar ele também. Onde é que está lá em cima? Aí, esse copo eu deixei aqui, eu vou ficando por aqui, eu vou dividir o vídeo em dois para não ficar muito e para mim fazer um teste, tá bom? Então, beijão, partiu parte 2. Bye, bye.